Já estamos num período de estiagem aqui no sertão nordestino, época em que os produtores rurais enfrentam a seca e menos opções de alimento para suas criações. Com este experimento realizado aqui, nós mostramos uma opção viável que pode ser usada para pequenos e médios produtores como uma forma de ter alimento em todo o período de seca para suas criações sem perda de rebanho. Esse é o milho hidropônico. O processo hidropônico, onde uma semente é plantada numa solução nutritiva ao invés do solo, está sendo cada vez mais utilizado no país. E sabia que até o milho para ração de animais também pode ser produzido dessa forma? Este processo tem se mostrado como um ótimo custo-benefício para pequenos e médios agricultores, pois o milho pode ser plantado em pequenas áreas e com poucos recursos de infraestrutura, como explica o engenheiro agrônomo da Prefeitura de Paramirim, Joel Vieira. Para a gente produzir o milho hidropônico, a primeira coisa devemos escolher o grão, que deve ser um grão de boa qualidade e com bom poder germinativo. Se o produtor quiser fazer o teste de germinação, é muito fácil. Escolher 10 sementes, colocar no algodão umedecido. Se dessas 10, 8 germinários, é uma semente de boa qualidade. Então está escolhida a semente. O próximo passo é lavar essa semente em quatro águas para tirar as impurezas. Primeira, segunda, na terceira, a gente acrescenta 1 ml de cloro por 15 minutos. Depois faz a lavagem e deixa por 24 horas, enquanto ele vai preparar o canteiro. O canteiro, você pode escolher uma área de 1 metro quadrado, colocando uma lona para impermeabilizar o solo. E o substrato, que pode ser feito de capim seco, bagaço de cana, feno. Tem que ser seco. E o que o produtor tiver na propriedade. Feito isso, tritura, espalha sobre a lona, molha, vem com a semente e espalha sobre o substrato. Recomenda-se a utilização de 2 kg de semente por metro quadrado de canteiro. Depois disso, mais 2 cm de substrato, molha e cobre-se com a lona. Depois de 3 dias, a gente descobre que a partir desse momento a semente começa a se emergir. E com isso, agora o produtor deve se observar a umidade, o teor de umidade. A partir do quinto dia, a gente já começa a fazer as irrigações, de acordo com a condição do produtor, que pode ser com balde tradicional ou irrigação. Aí é a condição do produtor. No nosso caso aqui, no canteiro, nós utilizamos o balde. 6 litros de água por dia, dividido de manhã, meio-dia e à tarde, usando 2 litros por cada régua. Outro benefício do milho hidropônico é o seu alto valor nutritivo. O alimento ajuda a manter o peso dos animais em períodos de seca prolongada e também a aumentar a produção de leite no gado leiteiro. Outro fator é que o milho já crescido rende inúmeras vezes mais do que o milho plantado em grãos. Esse volumoso pode ser oferecido para bovinos, equinos, caprinos, aves, suínos e até peixe. O milho hidropônico tem uma série de vantagens. Em primeiro lugar, uso de pouca terra, que é um espaço pequeno, pode ser plantado em qualquer área, em qualquer época do ano, custo barato, pouca mão de obra, não usos defensivos e tem uma produção alta produtividade. Se de 2 kg de grão você consegue produzir 25 a 30 kg de volumoso, é uma vantagem muito grande. Antes de ser colhido, deve ser suspensa a irrigação por dois dias. Assim, a forragem ficará seca e pode ser enrolada mais facilmente, como se fosse um tapete. Ela pode ser servida diretamente aos animais ou processada na trituradora, ser misturada a outro produto, como farelo de trigo, soja, feno, silo, por exemplo. Ficando assim, ainda mais rica em nutrientes para os animais. Prefeitura de Paramirim, amada terra!